A paróquia espiritual das igrejas domésticas, seja bem-vindo, seja bem-vinda meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da tarde liturgia das horas do apocalipse, nós estamos agora então na hora média, paróquia Sagrada Fast Tours a paróquia espiritual da sua igreja doméstica vamos começar então a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém e o verbo se fez carne, e habitou entre nós ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos infundi Senhor em nós a vossa graça para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo Senhor nosso, amém oração das três Ave Marias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém oração a São José Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal protegei minha casa e minha família abençoai e protegei a minha igreja doméstica a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus ajudai-me na minha conversão me preparando para a volta de Jesus como meu diretor espiritual orientai-me, corrigi-me na estrada estreita da salvação amém oração a Sagrada Face, selo divino eu te saúdo, te adoro e te amo ó face adorável do meu amado Jesus como nobre selo da divindade entregando completamente minha alma para ti eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas amém Sagrado Coração de Jesus tem de piedade de nós bendito seja o nome de Deus amém meu Deus eu creio adoro espero e vos amo peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam meu Deus eu creio adoro espero e vos amo peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam meu Deus eu creio adoro espero e vos amo Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estás no céu Eu vou-lhe peço a Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda a honra Que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E a elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração Onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração E o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência E de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem-no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço toda honra Que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reina o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticado bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem as herdeiras Do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido A sua vontade própria à vossa Nem terem procurado fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação desta desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido A sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado Em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento De nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor Com que Ele nos fez Esse incomparável dom Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório De terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido Nem amar Nem perdoar A seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração Cheia de amor Que na cruz O vosso divino Filho Vos dirigiu Em favor de seus inimigos Não nos deixeis Cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente Resistido às tentações E às paixões E seguido o inimigo De todo o bem E de terem se abandonado Às concupiscências da carne Em reparação de todos esses pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte Crudelíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos Assim como as almas Do purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Oração de Santa Gema Nalgânia Jesus Eis-me aos vossos Santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos A cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos favores Que me tens desfeito E que ainda quereis dar-me Quantas vezes vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes a vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos Mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças Que você precisa do Senhor Com muita fé E confiança em Jesus Amém 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 Amém. 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 Entre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje está bem atrasado por causa da internet, né? Quem chegou mais tarde. Vamos para a hora média. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Governante poderoso, verdadeiro Deus, dispões com harmonia. Da aurora nos conduzes ao sol do meio-dia. Em lâmpada se mude o fogo das paixões. Aos corpos da saúde e paz aos corações. Escuta-nos, ó Pai. Tu, Filho, também no Espírito reinai por todos os séculos. Amém. Antífona. Tu fizeste brilhar a tua luz. Salmo 75, versículos 2 a 6. Deus se fez conhecer na Judéia e o seu nome é grande em Israel. Ele escolheu por lugar seu a cidade da paz e por sua morada a Sião. Ali quebrou ele a força dos arcos, o escudo, a espada. Ali fez cessar a guerra. Tu fizeste brilhar a luz por um modo admirável lá dos montes eternos. E todos que tenham o coração insensato se durbarão com isso. Todos os ricos dormirão o seu sono. E depois que acordarem, não acharão nada nas suas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tu fizeste brilhar a tua luz. Meus irmãos e minhas irmãs, tem muita gente aí que coloca a sua esperança no dinheiro. Coloca a esperança nas suas finanças. O que a pessoa pode fazer com o dinheiro que ela tem no banco, nas aplicações e por aí vai. Nós, ao contrário, colocamos a nossa confiança em Deus, nosso Salvador. E até então parecia que nós éramos meio dando a cabeça e essa gente era muito espertinha. E só eles podiam. Mas eles estão começando a acordar para uma realidade terrível. Depois de construir seus bunkers luxuosos. E ainda tem gente construindo por aí com piscina e tudo mais. Ar-condicionado, etc. Depois de tudo luxo. Depois de todo o esquema que eles fizeram para escapar da grande turbulência que vem por aí. Porque a população vai se revoltar, vai ficando na pobreza, vai se revoltando. E vai atrás daqueles endinheirados que deixaram a população sem nada. Já prevendo o que eles próprios, a consequência do que eles próprios estão fazendo. Eles simplesmente agora se preocupam. Porque eles pensam assim, nós temos os bunkers, tá certo? Vamos lá nos esconder. Temos um tempo para passar um tempo. Mas mesmo assim também não é segurança garantida. Vão contratar seguranças. Vão levar-se aos seguranças pessoais. Mas aí o problema que apareceu agora para eles é. Como é que eles vão pagar esses seguranças? Com o quê? Já que o dinheiro está para desaparecer. Vai ser tudo digitalizado. Já aí, né? Justamente preparando para outra fase que é a marca da besta. Onde quem não tiver a marca da besta na mão ou na testa não vai comprar e nem vender. Então a pergunta é justamente essa. Como é que isso vai ser? Como é que eles vão pagar essas pessoas para garantir a segurança deles? Estão angustiados. Então você vê que não é ser rico que é a solução para os problemas. Só o cidadão é rico e é feliz. Sei. Sei. Ele se mantém entretido o tempo todo gastando dinheiro e explorando as pessoas aí que estão abaixo, etc. Muitas vezes se mantém entretido destruindo a vida dos outros, levando as pessoas para o inferno, para o seu mestre do demônio. Porque tem uns aí que são enfiados com o satanismo. É disso que eu estou falando. Bom, muito bem. Mas sei que a vida deles é tranquila, tudo certo. É só nós que temos preocupações. Não é bem assim. Não acho. Não acho. Não é bem assim. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós ao contrário confiamos no nosso Deus. Nós confiamos na divina providência. Nós confiamos nas coisas que o Senhor está preparando para nós. E você ainda vai chegar lá no meio da grande tribulação. Vai ter um dia que você vai parar e vai pensar assim. Puxa, eu me preocupava tanto quando estava aqui nesse meio, nessa confusão toda. Agora tem a marca da besta. Eu me preocupava tanto como é que eu ia me alimentar, alimentar minha família. Mas aí, olha, o Senhor deu um jeito. O jeito do Senhor é um jeito que nós não conseguimos pensar antes. É a divina providência. O Senhor provê e a gente nem sabe como é que Ele está fazendo isso. E, no entanto, Ele faz. Porque para Deus nada é impossível. Então, fé e confiança em nosso Senhor. Nós não temos nada a perder, mas tudo a ganhar por depositarmos a nossa esperança única. E exclusivamente no Senhor. Aí você vai ver tanta coisa ruim acontecendo. Tanta gente aí apavorada nos próprios bunkers. E, no entanto, nós estaremos aí na segurança que o Senhor está justamente olhando para nós. Pode ficar tranquilo. O Senhor olha por nós e Ele nos protege. E há de continuar nos protegendo se formos fiéis a Ele. Então, fique tranquilo, fique tranquila. O Senhor é por nós. Quem é que será contra nós? Pode ser aí, mas resultado prático não terão. Podem ficar contra nós. É isso que essa frase quer dizer. Mas não terão resultado prático nenhum. Serão, ao contrário, derrotados pela ira do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos 15 a 24. Voltou Moisés, pois, em cima do monte, trazendo na sua mão as duas tábuas do testemunho, escritas de ambas as partes. Elas eram obra de Deus, como era a escritura que estava gravada nelas. Ora, Josué, ouvindo o tumulto e a vozeria do povo, disse para Moisés. No campo houve-se alarido de quem peleja. Ao que respondeu Moisés? Isto não é gritar de pessoas que se exortam para combater? Nem vozeria de gente que obriga seu vizinho a fugir. O que ouço são vozes de pessoas que cantam. E, tendo-se aproximado ao campo, viu o bezerro e as danças. Então, irado na última diferença, atirou com as tábuas que trazia na mão em terra e as quebrou na falda do monte. E, pegando no bezerro que eles tinham feito, lançou-o no fogo e o reduziu em cinza, que lançou na água e fez que dela bebessem os filhos de Israel. Depois, disse Moisés a Arão, que te fez este povo para tu o carregares com um tão grande pecado? E ele lhe respondeu, não se ire, meu Senhor, porque tu sabes muito bem quanto este povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faze-nos, deuses que vão adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu a este Moisés que nos tirou do Egito. Eu lhes disse, Qual dentro de vós tem ouro? Tuxeram-lhe e deram-me. E eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estão, meus irmãos e minhas irmãs, um povo de cabeça dura. Mal o Senhor os tinha tirado com toda sorte de prodígios, milagres estupendos, como nunca se havia visto lá do Egito e trazido justamente para o deserto, na travessia para a terra prometida. Foi só aí o Moisés se afastar um tanto, ficar no Monte Sinai ali conversando com Deus. Bastou o Moisés sair um pouco da presença deles e ficar no monte com Deus. E eles já fizeram o bezerro de ouro, saíram dançando em volta. Esses são os deuses que nos tiraram do Egito, traíram a confiança do Senhor. Que absurdo. Mas que absurdo. Meus irmãos, tem coisa pior. Tem coisa mais absurda do que isso. Ali eles ouviam Moisés, que ouvia Deus e passava a eles o que estava acontecendo. Mas o que dizer da falsa igreja, que até enquanto o Papa Bento XVI estava à frente do papado, estava à frente também da parte administrativa, porque da parte espiritual ele nunca renunciou, até enquanto ele estava plenamente no papado, simplesmente essas pessoas, Bento XVI para cá e para lá, apesar que já tinha os traidores, já tinha aquelas pessoas infiltradas, que já iam aí para a ecoteologia, mas tudo muito soft, tudo muito sem, assim, na verdade, experimentos em alguns lugares, algumas paróquias aí mais afastadas, sem que a maioria soubesse o que está acontecendo. Essas pessoas tinham o Senhor nas mãos, essas pessoas faziam a consagração do pão e do vinho, e o Senhor transubstanciava o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, que há de mais rico nessa terra, que há de mais precioso nessa terra. E não é que trocaram o Senhor pela pátia mama, por deuses pagãos? A gente se absurda tanto dos hebreus terem trocado Deus por um bezerro de ouro, mas agora trocaram por uma deusa pagã, pela mãe terra, pela deusa Gaia, pela pátia mama, tudo com o mesmo sentido, o mesmo significado, e aí dá-lhe ecoteologia, verde por fora, que vermelha por dentro, igual a melancia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e comunista ao quadrado, porque a turminha da teologia da perdição agora se diz ecoteologista. Então, meus irmãos e minhas irmãs, pense bem, um padre que abandonou a Cristo Jesus para trocá-lo pela mãe terra, um padre que abandonou o Cristo Jesus e abandonou o Santo Padre, o Papa Bento XVI, para acompanhar o falso Papa, o falso profeta. Pense nos padres que abandonaram tudo e seguiram aí Jorge e Mário Bergoglio nesses quase dez anos, justamente aí, porque até, tipo, que legal, agora posso fazer o que eu quiser de aberração, não tem mais ninguém para pegar no meu pé. E bispos incluindo aí nisso, cardeais também. Pense então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa gente, uns, porque estava muito bom, obrigado, era isso que nós queríamos mesmo, e outros, por uma questão de conveniência, traindo o Santo Padre e o Vigário de Cristo, entregando a mão dos algozes e, enquanto isso, louvando e defendendo o falso Papa. E aí, então, com isso, perderam a presença viva do Senhor nas suas igrejas. O Senhor se retirou. Após essas afrontas tão grandes, tão imensas, o Senhor vai e se retira. Eu queria que você pensasse o que essa gente tem na cabeça. Não dá para entender. Não dá definitivamente para entender. É claro que não é um processo de um ano para o outro. Não é assim, né? O Santo Padre renunciou, entre aspas, aí em fevereiro de 2019. Não, perdão. Em fevereiro, o Santo Padre renunciou em fevereiro de 2013. E pronto, daqui a pouco virou uma bagunça. Não, bagunça já era antes, só que era velada. Já estava uma bagunça antes, porque a igreja está infiltrada há pelo menos 200 anos. E o que será que essa gente tem na cabeça? Você está entendendo? Está se repetindo, trocar o Deus verdadeiro por deuses pagãos, que são demônios. Mas pior do que isso, trocar o Senhor, a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo ali nas mãos do Padre por uma ilusão, por um bem-estar social, por privilégios, e até mesmo pela Pátia Mama em muitos e muitos e muitos casos. Isso está acontecendo. E a gente fica pensando, o que essa gente tem na cabeça? Fé é que não é. Porque se tivesse, não faria isso. Fidelidade ao Senhor também não encontrado, porque senão não fariam isso. tivessem o mínimo de confiança e fidelidade ao Senhor e fé em Cristo em tudo o que Ele ensinou, com certeza não teriam tomado esse caminho, de forma nenhuma. Porque já teriam percebido logo no início que aquilo era pecado e pecado grave, pecado grave que leva para o inferno. Apostasia, cisma, heresia, tudo isso dá na excomunhão dos meliantes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para terminar o raciocínio, eu queria que nós da família Sagrada Face fôssemos muito alertas. Nós temos o Cristo na nossa casa, justamente aí no altar da igreja doméstica. Foi aí que Ele veio morar, nos altares das igrejas domésticas, na Sagrada Face do Senhor, no nosso coração. Esse é o lugar que se encontra o Senhor agora. Então, vamos perdê-lo. Passamos de tudo para não perder a presença do Senhor viva nas nossas casas, nas nossas igrejas domésticas. Sejamos fiéis ao Senhor, não vamos tratá-lo mal, não vamos ser infiéis e não vamos perdê-lo, porque o Senhor já está por aqui de tanta ofensa. Não façamos mais nós ofensas também ao Senhor, porque Ele não merece justamente de nós que Ele escolheu para levar a igreja nesse final dos tempos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos fiéis ao Senhor, tenhamos cuidado porque a gente veio do mundo e um mundo paganizado pela mídia, um mundo paganizado pela mídia que quando fala do Cristo, quando fala da igreja, simplesmente fala para desmerecer, para abalar a fé, para semear joio na cabeça de quem está lendo, ouvindo, assistindo. Justamente isso que eles fazem. Então, não permitamos isso na nossa vida, lutemos contra essa cultura maquiavélica, essa cultura demoníaca que nós acabamos absorvendo. Não vamos aceitar, sejamos todos de Cristo, por isso estamos aqui quatro vezes por dia ao vivo, estudando, então, as Sagradas Escrituras, rezando a liturgia das horas e estudando as Sagradas Escrituras também, para que conheçamos melhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, com o qual nós queremos passar a vida eterna. Então, tenhamos cuidado para nenhum de nós cair aí de novo no paganismo, nas coisas que já foram. Isso inclui igreja falsa, mas inclui toda a informação errada que você já teve na sua vida. Toda a informação errada que o demônio conseguiu depositar no seu coração, tudo. Vamos nos esforçar para acolher bem o Senhor, que Ele continue nos altares das nossas igrejas domésticas até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Coração final, ao Senhor, dai-nos força para terminar este dia cumprindo nossas tarefas na Vossa amizade e sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito bom, então nós terminamos a oração da tarde e agora então nossa programação é assim, 15 horas, terço da misericórdia. 18 horas, nós temos a hora do terço, 21 horas, o Rosário completo e hoje, excepcionalmente, começa às 22h15 a oração da noite, terminando a noite, por causa do Rosário completo de 15 mistérios que demoram uma hora e 10, uma hora e 12, aí então às 10h15 estaremos de volta com a oração da noite, tá bom? Obrigado por estarem junto conosco, boa e santa tarde a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei esplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém.